Galera, galera É, é, é Acerta, não dá não Galera, galera, galera Tá difícil aí, amigo Tá difícil aí, amigo Ô, Eren Que remédio tá tomando pra ficar desse tamanho Vai, capitão Fala, capitão Ô, capitão, por que o Eren é tão grande assim? É os depintos de titã Tá bom, discurso, vai, ó! Discurso, discurso Se liga! Aí! Pera aí Aí, se liga Vai dar merda pra caralho, tá ligado? A gente vai descer lá, tá um titã maluco Fazendo negócio, a arruaça tá Comendo solta ali embaixo Então a gente vai, a gente dá ali E eu confio em todo mundo, vamos embora Vamos embora! Tinha na letra 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 Realismo Isso, é a mesma coisa Tá igualzinho o anime Gente, igualzinho Oi! Como você nunca matou ninguém no anime inteiro Você pode me dar as suas laminas E seu gás? Caramba, que filha da puta Filha da puta Filha da puta Eu que sou o protagonista, você não Não, mas eu quero matar alguém Não, mas você nunca conseguiu matar ninguém Mas realmente apareceu É difícil matar alguém Olha eles lá Gente, cadê os titãs? Não tô vendo titãs Titã é mito Ah, é mito? Não, não Mito não existe Que nem o presidente Ai, não Igual o capitão Bolsonaro Gente Que maneiro Não, gente Ele me pegou Socorro Cadê tu, capitão? Eu não sei como eu consegui fazer isso Mas eu matei ele mesmo Ele me pegou Eu sou levin Gente, cadê o titã brindado? Eles não falaram que a gente ia ter que pegar ele? Ele não veio mais Caramba, o cara é bom Ele tá envergonhado Gente, o cara é bom em pegar coisa Olha o Armin Armin, eu vou te ajudar Ajude Mas você tá conseguindo subir a muralha Ô Armin, eu falei que você nunca mata ninguém Eu sou pra quem matar alguém Pô, deixaram um pedaço de bicho aqui, rapaziada O Armin tá fazendo o papel certinho do anime Nada, né? Mas pior também Espera o Armin Até agora Oi gente, vocês O Armin chegou pra salvar o Armin, tá ligado? Não, mas aí Naquele episódio lá Você recebeu um monte de negócio pra nós, hein? Foi Mas foi pra te salvar de novo, né? Esse aqui no postão é meu Cone, me ajuda Cone Ele tá me olhando estranho esse titã Eu vou pegar ele Vai Cone Cone, eu acho que o Cone Cone Peguei, peguei Matei Deu ruim Eu não matei não Eu acho que o Cone morreu, gente Galera, o Cone morreu Matei, Devin Matei, Devin Matei, Devin É mim, Caio Boa Tetoretto 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 Tresh Tetoretto Tetoretto Levin Tet ними Tet spotlight Ontem prioritize T橋 Eu gwendo Batei um! Batei um! Vai, cara! Deu ruim! Calma! O ar me matou! A impressão minha! Batei! Meu Deus! O cara só me pega! Batei, salvei! Salvei, salvei! Você salvou ele! Cone! Eu tô foda, filho! Tá foda! Arme, me ajuda! Tô indo, tô indo! Cadê você? Eu tô aqui na parte de você! Eu tô sem gás, rapaziada! Eu tô com gás pra caramba, gente! Eu tô com muito gás ainda! Gente, eu aprendi muito já! Já tô profissional! Eu também! Não, pelo amor de Deus! Capitão ensinou bem! Aqui! Vai! Nossa, eu peguei! Eu peguei isso aí! Cheguei chegando, gente! Ô, Eren! Eu peguei, eu peguei! Eu peguei, eu peguei! Ô, Eren! É gigante, hein! Puta, a merda tem muita coisa! É que você sempre tem 15 anos, né? É, não! Ali! Vai! Calma aí! Eu vou dar a volta nele! Gente, cadê vocês? Tô só ouvindo vocês na cara do Skype! Ai, eu fui pego! Feio da puta! Fui pego! Ai! Vai! Fala que eu te salvei! Salvou não! Minha islâmina caiu! Minha islâmina acabou! Salvou não! Não era nem pra salvar o menino! É, capitão, minha islâmina acabou! Capitão! 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 Minha islâmina! Ah! Ah, não! Eu era pra caralho! Vou te salvar, capitão! Cara, com certeza! A gente morreu junto! 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 Eu não morri! Tem ninguém de importante! Tem ninguém de importante! Tem ninguém de importante! Ô, filho da puta! Não chegando! Tem chegando! Titã morreu junto! Viu? Capitão! 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 Olha! Eu matei 11 gente! Eu matei gente pra caralho! Deixa-le! Por que que o Army mata o campeão? Isso não faz sentido! Não faz parte do roteiro! Primeiramente, rapazes! Vocês estão carecas de saber que eu estou matando ninguém! Ah, não! Gente! Gente! Que isso? Cuidado! Cuidado, gente! Agora é minha vez! Teto! 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 Ai! Gente! Gente! Eu vou aceitar as pernas deles, gente! Ai, eu tomei muito dano! É... Eu acho que isso foi de todo mundo! Nossa, eu... É... Eu tô decepcionado aí com esse quadrão! Gente! Eu tinha acertado as pernas deles, gente! Não! São quatro! Eu tô decepcionado primeiro! Ai! Já tá! Já percebeu que eu estou aqui! Ai! Que viajante! Gente! Que viajante! Que viajante! Gente! Tô na bunda dele! Tô na bunda dele! Ataca o pé que ele cai! Ataca o pé que ele cai! Ataca agora! Vai! Pega o pé dele! Gente! Eu tô olhando pra cá! Ele é muito brindado, né capitão! Gente! Tem que acertar o pé que ele cai! Aqui! Ai! Me pisou! Boa capitão! Gente! Tem mais um titã! Ele vai pular! Feita puta! Tudo bem? Você vem sempre aqui em cima? Ae! 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 Capitão! Ele caiu! Ele tá em posição fetal! Eu... 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 Eu furei a perna dele! Ele tá me olhando bem, capitão! Capitão! O que tá acontecendo? Ele... Ele consegue acertar nas costas! Galera! Ele... Ele... Ele morreu gente, eu acho! Eu acho que ele sumiu, na real! Ele... Ele evaporou do nada! Galera! Ele... O Rainer foi embora! Eu...